Você conhece a verdade sobre a maçonaria? Veja bem, ao passar dos anos, muitas mentiras foram contadas sobre a maçonaria. Nesse vídeo, você saberá a verdade. Algo simples e básico. E não as mentiras ou também as informações erradas que passaram. A maçonaria é uma sociedade discreta, na qual homens se reúnem, denominando-se mutualmente de irmãos. Cultuam a liberdade, a fraternidade e a igualdade entre si. Amam a filantropia e a justiça. O caráter secreto da maçonaria deveu-se às perseguições, à intolerância e à falta de liberdade que ocorreram em diversas épocas da humanidade. Hoje, com a democracia, a maçonaria acabou se espalhando. Sendo uma sociedade totalmente iniciática, os seus membros são aceitos por convite expresso da própria irmandade, por uma cerimônia denominada Iniciação. A pessoa que ingressa na ordem ingressa com o grau de aprendiz. Ela recebe instruções e ensinamentos. Existem diversos graus e também diversas hierarquias dentro da maçonaria. Os maçons reúnem-se em um local, na qual eles denominam de loja, e dentro dela praticam seus rituais. Esses são dirigidos por um grande mestre maçom, conhecido muitas vezes, dependendo da maçonaria, como venerável mestre. Suas cerimônias são sempre realizadas em honra à homenagem a Deus, a qual denominam de grande arquiteto do universo. Seus ensinamentos são transmitidos através de símbolos, dando assim um conhecimento profundo e adequado a diversos níveis intelectuais. Os símbolos das maçonarias, conforme você já pode ter visto, são retirados das primeiras organizações maçônicas. Dos antigos mestres construtores de catedrais. Maçom em francês significa pedreiro. E por causa dessa analogia, podemos ver compassos, réguas, esquadros, cinzéis e outros artefatos do uso da arte real. Ou seja, instrumentos usados pelos grandes mestres construtores. A maçonaria possui um conhecimento eclético. Busca nas mais diversas vertentes suas verdades e experiências. A maçonaria, algo que eu gosto muito de reafirmar para vocês, ela não é uma religião. Pois o objetivo fundamental de toda a sociedade religiosa é o culto da divindade. O que não acontece diretamente com a maçonaria. Cada loja, ou seja, cada lugar onde os maçons se encontram, revelam as outras lojas da jurisdição. Mas elas estão ligadas a uma grande loja, sendo essas lojas as soberanas. Ou seja, existem as maçonarias soberanas espalhadas pelo mundo. Os integrantes da maçonaria falam sobre diversas religiões. Como no Brasil, a maioria dos brasileiros são cristãos, adota-se a Bíblia como o livro de lei. Em outras nações, o Alcorão, o Torá, o livro de Maomé, os Vedas. A maçonaria proclama, como sempre proclamou desde sua origem, a existência de um princípio, um criador. Que eles denominam como o grande arquiteto do universo. A maçonaria não impõe nenhum limite à livre investigação da verdade. Ou seja, a maçonaria apoia a verdade, a liberdade e a tolerância. A maçonaria é acessível a todas as pessoas desde que elas sejam chamadas. Você não precisa ser rico para entrar na maçonaria. Você somente deve esperar ser chamado. A maçonaria proíbe em suas oficinas toda discussão sobre partidos políticos e religiosos. Eles recebem todos os homens, qualquer que sejam suas opiniões políticas ou religiosas e seus costumes. Mas o que impõem e o que deve ser tido é o total respeito. O total respeito deve ser valorizado dentro da maçonaria. Eles utilizam como lema o total respeito e desejam pôr o fim a qualquer ignorância. A maçonaria é uma escola mútua que impõe o programa de obedecer as leis do país. Viver segundo a honra, praticar a justiça, amar o próximo e trabalhar incessantemente pela liberdade e para conseguir o seu crescimento. A maçonaria não é o que as pessoas dizem. Não é algo satânico, algo errado. Espero que vocês tenham entendido um pouco sobre a maçonaria. E que a maçonaria está presente em diversos lugares. Desde as classes mais ricas até mesmo as mais pobres. E ah, esse foi o primeiro vídeo da nossa série sobre maçonaria. Então caso você tenha gostado, desculpa pedir isso, mas avalie o vídeo. Eu preciso saber se vocês querem mais um vídeo sobre a maçonaria e querem uma série sobre ela. A maçonaria é algo a ser respeitado, assim como qualquer outra instituição. Espero que tenham gostado.